E aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Henrique de volta com mais um vídeo, dessa vez trazendo o Gameplay comentado de Grand Theft Auto V. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar um easter egg que eu achei no jogo, tá? Eu vi um vídeo de um gringo, o cara mostrando. Então eu decidi mostrar pra vocês, não sei se vocês já sabem desse easter egg, mas esse easter egg fica aqui nessa casinha. Eu vou mostrar aqui no mapa certinho pra vocês acharem aí também, ó. Fica exatamente aqui, ó, nessa localização, só pausar o vídeo aí que vocês vão ver. Aqui, ó, beleza? Fica bem aqui. Esse easter egg, ele tem uma foto de procurado do Nico Bellic, né, do GTA IV, aqui no... Nessa casinha desses fazendeiros aqui, desses caipiros, ó. Vou mostrar aqui, ó. Beleza, ó. Fica aqui em cima da mesinha, ó, um pôster aqui, ó, de procurado. E ali a fotinha do Nico Bellic, ó. Então era isso mesmo, esse aqui é o easter egg, tá? É apenas isso. Tem essa fotinha aqui do Nico Bellic. Em cima da mesa aqui, ó, escrito procurado, né, tudo melada de café ou sei lá o que é isso. Mas fica bem aqui em cima dessa mesinha. Então, vocês vêm aí no mapa, nessa localização aqui. Nessa casinha de caipira aqui. Vai ter um, dois, três caipira aqui dentro. Eles não fazem nada, tá? São inofensivos. Então, você entra aí na casinha e fica ali, ó. Você vai ali e vê o bagulho. Vou mostrar de novo aqui pra vocês. Sabe aqui, mulher? Eu quero mostrar o bagulho, hein? Ali, ó. Aqui tá o easter egg, ó. Hunted, procurado. Nico Bellic. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dele. Comenta a valiazinha se possível. Se inscreve-se no meu canal, caso você não seja inscrito ainda. E até o próximo vídeo gameplay comentado aí no meu canal. Falou, fui nessa. Tchau, abraço, fui. Observação. Estou gravando esse vídeo aqui com o cabo da... O vídeo... O cabo da... O... Estou gravando com o Easy Cap no cabo esse vídeo, tá? Então a qualidade, não sei se vocês perceberam, mas ficou um pouco melhor. Não vai ficar em Full HD, nada disso, tá? Mas ficou bem melhor do que era antes. Foi um pouco difícil aqui de configurar os bagulhos, mas deu tudo certo agora. Então é isso, galera. Falou, abraço, fui. Tchau, 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 tchau.